A queimou da Babilônia o racismo e preconceito Humildade e respeito ao que me fez se ver no gueto Filosofia, Rastafari, esta minha sigla Mente aberta, uma limpa sem simila narrativa Policias corruptos, simundo babi louco Sempre querem sugar todo o dinheiro do meu povo No que tem mais difícil, não nasce em versão de ouro Vou lutar, vou conquistar, me sentirei mais orgulhoso Fundo do coração, só positiva vibração Com casa louca, treze e MC Phantom A Babilônia vai caril, isto não é ilusão Moraz Leandro toca fogo contra a corrupção